O que me adianta viver na cidade se a felicidade não me acompanhar? Adeus Palestina, meu coração tá com meu sertão, eu quero voltar Vira a pagada, quando a passarada fazendo a murada Começo a cantar, com satisfação, arregro o currão Cortando estradão, sai a galopar E vou escutando, cacado, berrando, só guia cantando No tempo de mar Nossa Senhora, meu ser tão querido, vivo arrependido por ter te deixado Nesta nova vida, aqui na cidade, tanta saudade eu tenho chorado Aqui tem alguém, diz que me quer bem, mas não me convém Eu tenho pensado, eu vivo com pena Mas essa morena, não sabe o sistema que eu fui criado Tô aqui cantando, de longe escutando Alguém tá chorando, o rádio ligado